Bom dia! Cada dia que começa é uma bênção no coração da gente. É luz que ilumina, é paz desejada. Ouça seu coração batendo. É Deus te dizendo que você tem mais uma chance. Hoje é o início de um novo ciclo e de coisas boas. Confie! Sexta-feira vai dar certo. Não importa a força do vento, nem o tamanho do problema que você enfrenta. Se a sua fé está em Deus, as coisas em sua vida vão dar certo sim. Crê somente. Que a fé e a esperança possam estar em equilíbrio todos os dias. Pois a fé mantém a esperança e a esperança nos dá a certeza de dias melhores. Amém! Haja o que houver. A gente só precisa acreditar em dias melhores, em milagres inesperados, em bênçãos desavisadas e em um Deus tão grande trabalhando fielmente em cada desejo do nosso coração. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia!